Por que tu me ensinaste a viver desta forma te quero Não encontro razão nesta vida e por isso te espero Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te quero A teu lado eu sinto o quanto te amo e venero Por que me ensinaste a viver desta forma te quero Por que antes de ti não senti um amor tão sincero Por que nada me dá a ternura que a teu lado encontro E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Por que contigo aprendi que a vida é melhor E a tua lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque às vezes dormindo querido em meus sonhos te chamo Pela imensa ternura e eu te amo Este amor Este amor é tão grande que o mundo parece pequeno E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Porque contigo aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro o tempo e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Na 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 Amor, amor 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 Na 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 Amor, amor